Quem publica fake news, em geral, toma o cuidado de mascarar a mentira para tentar enganar o pessoal. Mas tem outras que logo se percebe a mentira e qual político ou personalidade se tenta difamar. E olha só essa de um vídeo em Manaus de motociclistas protestando contra o aumento de seu IPVA. Era de 20 reais, dizem eles, no governo Bolsonaro. Passou para 295 reais no governo Lula. Sem querer entrar em nenhum mérito político, mas apenas no técnico, vale a pena lembrar que o protesto contra o governo federal não tem o menor sentido, pois o IPVA é um imposto estadual e seu aumento foi decidido pela Assembleia Legislativa do Amazonas em dezembro de 2022.